O terroir é como se fosse a nossa casa, é o nosso cantinho, aqui a gente coloca a nossa cara. Nada que tem aqui não é o que eu costumo comer, que eu gosto de comer, que a gente brinca assim, que é um cardápio aconchegante, que agrada todo mundo. Então é isso, é o nosso terroir mesmo, é onde a gente gosta de estar, de ficar a nossa raiz. Meu nome é Gabriela, eu sou chefe e proprietária do restaurante, junto com meu esposo Rodrigo. Eu comecei com chefe de cozinha, vinha pra cá todos os dias, botava a mão na massa, todas as ideias são minhas, todos os pratos foram criados por mim. A gente começou de uma ideia do meu pai, que chamaram ele pra ver o espaço, e meu pai falou, nossa, acho que vai dar um restaurante super legal. E aí, nessa, chamou o Rodrigo, e o Rodrigo me chamou, e aí a gente, vamos lá. Vai ser o primeiro passo pra gente começar a ter condição financeira pra seguir a vida. A gente quis aproveitar o espaço, que era um espaço aberto, e aí pensamos nesse painel de colores, um bar aberto, e a cozinha aberta, que também foi ideia do meu pai. Ele queria que as pessoas vissem o que a gente tava fazendo, por ter uma cozinha autoral, ele achava que seria interessante a pessoa estar ali, vendo também, né? E aí a gente com a mão na massa, tudo, né? Eu brinco que eu sou muito básica, né? Eu sou aquela, assim, menos é mais. Não gosto de nada muito chamativo, muita coisa num prato. Eu prefiro investir numa cerâmica, numa porcelana bonita, que é o caso dos pratos que a gente comprou, e o prato, a apresentação do prato, a comida mesmo, ser uma coisa mais simples. Todos os pratos eu faço questão de escolher, e sempre na Chipper. Eu procuro o prato primeiro, pra depois criar o prato, a comida em cima desse prato. A Chipper eu conheci por meio dos meus pais, da Sweet Cake. Eu trabalhava com eles, e aí volta e meia minha mãe, ah, eu preciso de um copo, corre na Chipper. De tanto ir lá, eu conheci a loja e conheci a qualidade do produto, né? Então na hora que a gente foi abrir o restaurante, eu nem pensei, fui direto lá. Tanto é que sempre que a gente precisa, a gente corre lá na Chipper. A gente viu uma demanda de um prato mais leve aqui no restaurante. Acho que por a gente ser de uma família que é só churrasco, churrasco, eu comecei o restaurante com muita carne. E aí eu trouxe um peixe, que é leve, e um acompanhamento também em suco leve, que é o cuis-cuis marrofinho. E a combinação ficou, assim, perfeita, sai muito bem. Eu acho que não podia faltar alguma coisa de chocolate no restaurante. Chocolate, assim, é unânime, né? Não tem quem não goste. Nessa, ah, quem vai fazer? Aí eu falei, gente, tem coisa mais de goção do que você pegar os ingredientes, juntar e bota uma calda de Nutella, fica maravilhoso. E pronto, nasceu o bolo desconstruído. Quero aproveitar pra convidar todos vocês pra virem conhecer o terroir, o nosso terroir, que tem um pouquinho de mim, um pouquinho do Rodrigo. E a gente sempre busca fazer o melhor pra vocês, fazer vocês saírem felizes e satisfeitos. A gente tem música, a gente tem comida boa, temos bons drinks, temos tudo que a gente acha que é maravilhoso e que eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente tem música, a gente tem música, a gente tem música,